Olá, Ser de Luz, seja muito bem-vindo! Eu sou a Mari Molina e eu tô aqui com essas duas lindas e a gente decidiu que a gente ia se unir pra trazer pra vocês não somente uma energia, mas três energias um apanhadão de energias pro mês de maio, que não tem erro, né? Não vai ter erro que nós vamos passar pra vocês aqui hoje Então, seja bem-vindo, eu tô aqui com a Ruth e com a Aninha, se vocês não conhecem ela Ruth, fala aí de você um pouquinho, se apresenta aí, Ruth Olá, eu sou a Ruth, sou taróloga, vim aqui com a Mari e com a Aninha pra gente tirar umas cartinhas pra vocês pra ficar um autoconhecimento aí, olhar um pouquinho pro coração, expandir um pouco a mente, né Aninha? É isso aí! Oi gente, eu sou a Aninha, sou do canal Cura com Calma, sou terapeuta floral de bar E também, nas horas vagas eu leio cartas séricas, cartas de fadas Sim! Ela é toda conectada com as fadas, coisa mais linda de Jesus E nós estamos então aqui, a gente decidiu se reunir nós três, eu falando com os anjos, a Ruth com a taroa, a Aninha com as fadas Pra gente realmente poder aprofundar pra vocês a energia do mês de maio, pra vocês entenderem de uma forma ainda mais profunda E mais ampla o que vocês podem fazer, o que é preciso trabalhar, entender o que tá acontecendo aí nesse momento Então a gente vai puxar carta pra vocês, vai ser um bate-papo, que a gente vai deixar vocês assistirem o nosso bate-papo É como se a gente estivesse puxando carta pra nós mesmas e vocês vão então poder assistir e entender porque a energia vale pra todos Então, vamos lá! Vamos lá, meninas! É muito exclusivo isso, gente, vocês são muito chiques de poder ter essa oportunidade de assistir esse vídeo Então, vamos lá! Eu tenho duas cartas, gente, saiu pra mim duas cartas, o que vocês têm aí? Aqui saiu uma E aí? Pronto, eu tenho duas Vamos lá! Eu tenho aqui a carta com o Arcanjo Gabriel, é engraçado porque eu trabalhei muito com o Gabriel agora esses dias E é uma carta de família, gente, esse mês eles têm falado muito sobre isso A gente tem a carta de cuidar e a gente tem a carta também de clara e cognição, que é sentimento Ou seja, uma das coisas principais que vocês estão falando pro mês de maio É a importância da conexão nossa com a nossa família, com as pessoas que a gente ama E a importância da gente ouvir como a gente se sente com relação às pessoas que nos rodeiam Porque a gente às vezes tenta de alguma forma fingir alguns sentimentos, a gente tenta de alguma forma abafar alguns sentimentos E isso só bloqueia Então, pra que a gente possa expandir os anjos, Gabriel junto com o Uriel, nosso amigo Uriel, as meninas sabem A gente tem uma conexão grande com o Uriel E eles juntos pedem pra que a gente ouça a nossa intuição e os nossos sentimentos E que a gente comece a trabalhar principalmente a forma com que a gente se sente com as pessoas da nossa família Com o antepassado, situações do passado, mas que estão diretamente ligadas com os nossos familiares Com marido, mulher, filho, ex, né? Os exes das nossas vidas É muito importante que a gente fortifique, que a gente cure isso tudo pra que a expansão ocorra Se isso não acontecer, a expansão não vai acontecer Porque a gente tem que estar livre desse tipo de mágoa e de sentimento Então, ouça o teu coração, ouça os teus sentimentos Se permita sentir pra que você possa evoluir e crescer durante esse mês Importantíssima essa conexão com a família Vai, meninas! O que vocês têm aí? Vamos ver se tem alguma coisa parecida Quer falar, menina? Eu tenho uma carta só Posso começar? Vai lá Saiu a carta da gentileza Que é uma fada com asas de borboleta segurando um coelhinho E fala sobre ser gentil com a natureza, consigo mesmo Ser gentil também com as pessoas que estão à nossa volta E claro, com os animais também Fala muito sobre dessa gentileza, desse acolhimento Da importância de ser gentil, não somente consigo mesmo Com as pessoas à sua volta, mas também com a natureza As fadas, elas são tipo os anjos da natureza Elas protegem, elas são as guardiãs da natureza E é um dos pedidos delas pra que a gente cuide mais da nossa natureza Da mãe terra, dos animais E também isso é uma forma de amor De ser gentil Até consigo mesmo, porque de certa forma Isso volta pra natureza Isso tá tudo conectado É verdade É engraçado até que você tirou essa carta Porque eles também, os anjos também têm falado muito sobre isso Sobre essa questão da gente ter mais consciência com a natureza E olhar pro próximo com mais carinho Olhar pro mundo todo com mais carinho Inclusive é isso, até que eles falam aqui nas minhas cartas As pessoas que estão ao nosso lado são essenciais É importante que a gente tenha essa gentileza E consequentemente Isso é um processo tão grande de transformação no planeta Que essa gentileza Ela é importante em todos os sentidos Porque quando a gente fala em ser gentil A primeira coisa que a gente pensa é as pessoas à nossa volta Mas o nosso ambiente Também precisa disso Porque a nossa casa Não adianta você querer Você vai destruir tua casa Então é um processo muito grande A gente tá passando por um processo de transformação Tão grande do ser em si E eles vão, né? Por isso que eu acho muito legal a gente poder combinar as energias Porque você pega um pouquinho de cada coisa Pra que você consiga fazer uma coisa melhor Então... Um problema com o outro, né? É, exatamente A gente até falou sobre isso, né? Essa semana É Mas fala aí, Ruth Eu tenho voltado cuidar da natureza Que é a mesma coisa de cuidar da nossa casa, né? Assim como a gente limpa a nossa casa Lava a nossa roupa, a louça Faz toda a limpeza, a higienização Cuidar da natureza é a mesma coisa, né? É verdade E é algo... Não pode... Falando E pode ser algo pequeno Desde, tipo, você não jogar lixo na rua Às vezes você também até encontrar um lixo na rua E você pegar e levar e jogar no lixo correto De você separar lixo na sua casa Faz muita diferença É até engraçado você estar falando disso Eu sou a louca do lixo, gente Eu às vezes tenho coisas Eu às vezes tenho coisa que eu uso, assim Que tem um papel, tem um negócio E eu não encontro lixo Eu vou colocando tudo dentro da minha bolsa Minha bolsa às vezes faz uma lixeira Até que eu encontro lixo pra tirar tudo, sabe? O bolso, a bolsa E depois quando você vai ver Meu Deus do céu Tá cheio de lixo dentro da bolsa Mas não Tem que ser assim Tem que ser assim Porque você não joga um pedaço de papel na tua casa No chão da tua casa e larga ali Então é a mesma coisa quando a gente tá fora de casa É o cada um fazer a sua parte, né? Se cada um faz a sua parte Exatamente O todo fica completo, né? A coisa se transforma O poder faz tudo, né? Cada um faz a sua parte É verdade, Ruth É verdade Fala aí, Ruth O que que saiu aí de você? Pra mim saiu, ó O caminheiro de copas Ele fala também de sentimentos De você fazer um movimento De ir atrás do que você Do que você deseja Do seu desejo de alma mesmo, né? Do que você gosta Com um certo cuidado Pra você não ser iludido Pra você não ser iludido Pelos seus sonhos Não que os seus sonhos São irreais, né? Mas assim Ser o pé no chão, né? É, com o pé no chão Com qualquer proposta que apareça Então É essa questão mesmo De olhar pro coração, né? Ver o que você realmente quer Qual é a real intenção do outro, né? Com você Então você fazer Você ter essas relações verdadeiras Um com o outro, né? É até engraçado, né? Você tá falando isso Porque a carta dos anjos Falou exatamente isso, né? Essa conexão E até a carta da Aninha A gentileza É você ser muito leve Mas você também Ouvir teu sentimento, né? É importante Gentil com você, né? Gentil com você Gentil com o outro, né? Ser verdadeiro nos seus sentimentos, né? Tanto comigo, tanto com o outro E também enxergar a real intenção Do outro pra você, né? Claro, exato Porque às vezes a gente olha Do nosso ponto de vista, né? Do nosso ângulo A gente tem muita essa mania Do vitimismo, né? A gente acha que o mundo gira A nossa volta Que aquela pessoa fez aquilo Porque sou eu E não é, né? As pessoas carregam As suas bagagens É, as pessoas carregam As suas bagagens E elas vivem de acordo Com aquela bagagem Que elas estão carregando Então o fato da gente Às vezes interpretar Que alguém tá tentando De alguma forma Atacar a gente Ou fazer algo de mal Tá diretamente baseado Na nossa bagagem No como a gente Tá escolhendo olhar Para a situação É, então É, como a gente Chateando, né? Como é que é o seu mundo, né? Frente às coisas Que acontecem com você, né? Exatamente É os espelhos Vem a carta do carro Que aqui fala Para você manter A sua vida em movimento Fazer o movimento necessário Para que a sua vida Continue andando Mas com o controle, né? Você ter o controle Da sua vida Né? Dessa briga Do consciente Do inconsciente Então você Clarear Trazer para a luz O que está no escuro Né? No inconsciente Você ter o controle Da sua vida Você saber Para onde você quer ir Tomar as rédeas Né? É tomar as rédeas E continuar se movimentando Né? E não ficar parado Claro, claro Exatamente Porque também Vem para aquela história Você ficar esperando Que o mundo mude Você ficar esperando Que a oportunidade chegue Que as coisas aconteçam E você não sai do lugar Né? E como a gente está passando Por um processo muito grande De expansão E de mudança A gente tem que fazer As coisas acontecerem Né? Se a gente decidir Continuar vivendo A mesma vida É Se a gente continuar Se decidir Que a gente vai continuar Seguindo a vida Do mesmo jeito Que a gente sempre seguiu A gente vai ficar bloqueado A gente não vai sair do lugar Né? E como a gente está Trancado em casa Eu acho que as pessoas Têm a impressão Que elas não têm nada Para fazer Sabe? Elas não conseguem Fazer nada Porque a gente está preso Em casa É verdade E quando a gente tem Inúmeras Inúmeras Possibilidades De fazer Mesmo estando em casa Até porque Hoje em dia A internet permite Que a gente esteja Em qualquer lugar Né? Que a gente Passa o que A gente tiver Assim Sim Até porque Aquela velha história Quer dizer Se você não estivesse Na quarentena Você estava Por acaso Aí no mundo Afora Desbravando O mundo Né? Fazendo cursos E saindo Em que nem Não estava Né? Mas é o que eu falo É Ou em casa Trabalhando É Exato É o ângulo Que você vai olhar Agora porque Você está bloqueado Nossa Eu não posso fazer nada Não consigo Ser de casa Porque Nossa Porque se eu não Estivesse trancada Eu estava indo Não sei aonde Eu estava fazendo Não sei o que Quando você não tem Você fala Que você paria Né? Não Eu ia estar fazendo cursos Eu ia estar viajando Eu ia estar fazendo Não sei o que Você paria Mesmo Você ia mesmo Sabe? Então Ou então Se tivesse Né? Agora Olha só Para eu pensar Se a gente estivesse Por exemplo Numa situação Contrária Né? Tipo Ninguém pode ir pra casa Você não pode ir pra casa Você vai ter que ficar na rua Porque as casas É que estão contaminadas Ai Mas eu queria Ah Porque eu não posso Porque eu queria a minha casa Eu preciso descansar Eu só quero o silêncio Da minha casa Eu quero a minha cama Eu quero Entende? Eu quero cozinhar É, exato Eu podia estar em casa agora Cozinhando Eu podia estar fazendo um curso online Eu podia estar brincando Com os meus filhos Sabe? Então A gente acaba Nunca se sentindo satisfeito Com a situação E a gente tem que começar A aprender É o trazer alegria As coisas acontecem Tá tudo bem aí, Aninha? É o trazer alegria Pra vida, né? O que você faz Com o que a vida te dá Exatamente Exatamente É ficar tratado em casa Sofrendo E se martirizando E se martirizando E lamentando O que você não pode fazer Ou olhar para o que você pode fazer E as oportunidades Que existem para o que você tem É verdade É verdade É verdade É verdade É importante Ou seja, gente No final das contas Tudo que a gente Tudo que a gente recebeu Tudo que a gente recebeu aqui É ter carinho conosco Ter carinho com o nosso corpo Com os nossos sentimentos Ter carinho com o mundo Com as pessoas Porque é exatamente isso Que o mundo precisa Na verdade A carta da Aninha Ela é a base Do todo Que é a gentileza É É a importância Que as pessoas Terem a consciência Da busca Pela gentileza Para com os outros Para com o mundo Porque a gente está sempre Nessa posição De ataque De defesa De vitimismo E a gente tem que parar Com isso A gente tem que se ouvir A gente tem que ouvir O sentimento O nosso Dos outros O do mundo A gente tem que ver Que a natureza Olha tudo que está acontecendo Com a natureza agora Ela está se transformando Entende? Por quê? Porque a gente não está Nós não estávamos Tendo gentileza com ela E agora foi preciso Que a gente saísse De perto dela Para que ela se reconstruísse Então por isso Inclusive Que eu acredito Que as energias Estão falando isso Para nós Dessa gentileza Também com a natureza Porque agora As pessoas vão começar A sair de casa novamente Aí no Brasil Ainda não Mas aqui em Portugal Já começou Aqui na Europa Aos poucos Está começando Então eles já estão Nos avisando Presta atenção Vocês vão voltar Para a vida normal Mas volta diferente Volta mais gentil Não façam os mesmos erros Exatamente Não façam Não cometam Os mesmos erros É Exato Ouça 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 o que está acontecendo Ouça o teu sentimento E ouça o mundo Porque a natureza Está se comunicando Com a gente É um aprendizado gigantesco Isso É Realmente E aquela questão De você também Não voltar A ser como era antes As pessoas falam Quando vai voltar O normal A ser como era antes Não é perfeito Exato É É até igual É até como Aquela mensagem Que eu passei Do Não me lembro Quem foi que passou Não sei se foi o Raziel Que ele falou Mas é sério Você quer mesmo Voltar para aquela vida Tantas orações Tantas orações Que você fez Para nós Pedindo para mudar De vida E agora você está pedindo Para voltar para lá Entende? Então a gente tem que fazer As escolhas certas A gente tem que focar Naquilo que realmente importa Nesse momento Né E transformar É E transformar O que tem que ser transformado Sim Que possamos Que possamos Sim, desculpa É Eu ia dizer Não Só que Que possamos ser mais gentis Essa é a base Né Da mensagem do mês de maio Ser gentil É Ser carinhoso É Se ouvir E tomar atitude Fazer o que deve ser feito Mas com carinho Né Com leveza Assim Os pesos Né Mesmo Sim Mas enfim É isso Gente É isso Também Tratar a nossa mãe natureza Com carinho A nós Aos outros Olhar para o coração De cada um Né Tomar a rédea da sua vida O que você pode fazer Com a sua vida Agora Ou daqui da frente Né Exatamente Focar Focar no que No momento Não focar no ontem Não focar no amanhã Mas realmente Focar no agora E fazer as mudanças Agora E relacionar com pessoas Que realmente Também Se importam com você Que você se importa Que te acrescentem Né Chega de sofrer Não precisa Chega de sofrer Chega de sofrer É hora de mudar É É hora de mudar Só vai acontecer Se você estiver disposto É A mudar Fazer diferença Exatamente isso Aninha Se você estiver disposto A mudar Né Porque se não Não adianta Não adianta fazer Só querer Só querer a mudança E esperar que ela aconteça Você vai se frustrar E vai passar A tua vida inteira Esperando Né Tem que fazer a mudança A gente tem que fazer a mudança É Mas enfim 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 gente Mas é isso A gente já falou demais Mas o bate-papo É bom demais aqui A gente ficava aqui Com vocês Né Mais um tempão A gente já tá com quase Dez minutos aqui De mensagem Quer dizer Vai dar um pouquinho menos Mas É realmente Pra vocês entenderem Né Um pouquinho Sobre a energia Inspirar vocês De alguma forma E pra vocês verem Também Que não existe Caminho certo Existe simplesmente O caminho do nosso coração O caminho Que faz sentido Pra nós Por isso Inclusive Que a gente decidiu Se reunir Cada uma Com a sua linha De trabalho Mas pra mostrar Pra vocês Que a gente Em comunhão Consegue fazer Algo ainda maior E Enfim Mas espero Que Crescemos também Então Espero que vocês Tenham gostado Quem estiver aí Assistindo Conta pra gente Nos comentários Se vocês gostaram Se vocês querem Mais vídeos assim Porque vai ser um prazer Imenso Pra gente fazer Mais vídeos assim Porque nós três Isso aqui Estão Então Se vocês quiserem Conta pra gente Nos comentários Lembra de compartilhar Lembra de se inscrever Do meu canal No da Ruth Da Aninha O link vai estar Tudo aí na descrição Pra vocês Tá bom Sigam a gente Compartilhem Vocês são muito Bem-vindos A gente recebe Cada um Muito amor Amor e carinho Né meninas Fazemos tudo Com muito amor Com muito amor Com muito carinho É prazeroso Estar aqui Sim Sim Nós três juntas Fazendo o que a gente gosta Podemos também ajudar os outros Não tem Nada paga isso Nada Com certeza Né Enfim Mas é isso Gente Quem sabe a gente ainda inventa mais coisas juntos Pra trazer pra vocês Porque a gente nunca para de inventar as coisas E a vida é assim Exato É bem isso Mas enfim Tá bom Então meninas Obrigada Por esse momento Obrigada a vocês Muita gratidão a todos Um beijo Com amor e carinho E a gente se fala então Daqui um tempinho Não sei exatamente quando a gente vai fazer outro vídeo Só se vocês gostarem É que a gente vai fazer outro Então vocês contem pra nós Que vocês gostaram Senão nós não vamos trazer mais E a gente se fala então em breve Tá bom pessoal Um beijo grande E namastê 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 Namastê